Por onde anda Gonzalo Carneiro? O atacante uruguaio começou sua trajetória no defensor do Uruguai. Em 2018, chegou no São Paulo, tratado como grande promessa e com muita expectativa na época, já que o Tricolor investiu cerca de 650 mil euros. Porém, não foi muito bem, disputando 34 jogos e fazendo apenas dois gols. Além disso, ele foi flagrado em exame antidoping e foi afastado por 12 meses. Após deixar o Tricolor, o atacante foi para o Sion da Suíça, que acabou emprestando o jogador a Liverpool do Uruguai e Cruz Azul do México nos últimos anos. Mas enfim, por onde anda o atacante uruguaio? Neste mês, o Nacional do Uruguai anunciou ele como novo reforço. O clube está vivo na Copa Libertadores e enfrentará o Boca Juniors nas oitavas da competição. Quem sabe no Nacional, Gonzalo Carneiro consiga mostrar todo o seu futebol como foi esperado com a camisa do São Paulo. E aí